Opa, aqui é o José Alda Clinitec, estou fazendo um vídeo rápido aqui para convidar você que tem interesse em trabalhar na área de telecomunicações. A Clinitec está com vaga em aberto para a área de marketing. Aqui embaixo eu vou deixar os requisitos do cargo. E se você tiver mesmo realmente interesse, eu vou deixar também o link para você fazer o cadastro do seu currículo. É na área, no site da empresa, ali no trabalho conosco. E ali você consegue deixar todas as suas informações. E a gente vai dar uma analisada para uma breve entrevista, se caso preencher os requisitos de interesse da empresa. Ok? Um grande abraço.